Olá a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao oitavo episódio do podcast do nosso programinha de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. O programa de hoje, dia 29 de abril de 2020, tem muitos assuntos palpitantes e convidados especiais. A começar, por esse. É, Andar com Fé, música de Gilberto Gil, lançada em 1982, como ele diz lá na letra. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Mas o que é fé? A fé falha? A esperança seria um sinônimo de fé? E o que é a fé raciocinada que os espíritas falam tanto? Esse é o nosso prato principal do episódio de hoje, que contará com o Espiritismo e o Evangelho para os esclarecimentos, como sempre. E no último bloco, as questões dos ouvintes. Hoje, mais um capítulo, que espero ser o último, da minissérie involuntária Maria Madalena. Envie suas questões para as nossas páginas do Espírito do Evangelho, nas nossas páginas lá no Facebook, no Twitter e no YouTube. Sim, lá no YouTube nós também temos o nosso canal. Inscrevam-se lá. Além do podcast, nós temos aulas e exposições evangélicas lá também, no nosso canal do YouTube. Inscrevam-se. Bem, e agora, estamos prontos para falar de fé, no próximo bloco. O israelense Yuval Noah Harari, PhD em História pela Universidade de Oxford, escreveu um best-seller chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Ele escreveu um artigo para a revista Time, em março deste ano, que foi publicado de graça em formato digital pela Companhia das Letras, recentemente. O título desse artigo dele é Na Batalha contra o Coronavírus, Faltam Líderes à Humanidade. Mas nesse texto, ele faz uma série de análise e ele coloca o seguinte, lá tem um parágrafo que eu selecionei para que nós possamos refletir sobre isso. Diz ele lá nesse artigo. Quando a peste negra irrompeu no século XIV, volta de 1300, as pessoas não tinham ideia do que a provocava e do que poderia ser feito. Geralmente, atribuíam as doenças à fúria dos deuses. Assim, quando a peste negra fez uma visita, a melhor ideia que ocorreu às autoridades foi organizar grandes orações. Não ajudou. De fato, quando uma multidão se junta para rezar, o resultado costuma ser infecção em massa. E aí ele cita também o caso da varíola. E aí entra uma questão muito interessante. Aquelas pessoas na Idade Média não tinham fé? Ou a nossa ideia de fé está equivocada? Sim, porque se eles estão lá rezando, orando, eles estão usando a sua fé, não é isso? Se eles estão pedindo ajuda a Deus, por que essa ajuda não vem? O que está acontecendo? O que não está dando certo? Então, para isso, para nós entendermos essa questão, nós vamos dar uma olhadinha primeiro nas definições que aparecem no dicionário WISE, tanto para a palavra fé, quanto para a palavra esperança. Fé, lá no dicionário, diz o seguinte, entre vários significados, mas esse aqui é um dos principais. Confiança absoluta em alguém ou em algo. Certeza. A esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Ou seja, uma probabilidade, uma possibilidade, confiança numa coisa boa, expectativa, espera. Também lá no meio das definições sobre esperança tem algo aqui interessante. É, na definição, algo que não passa de uma ilusão, que também é conhecido para nós internamente como o triunfo da esperança. Algo que não passa de uma ilusão. Acho que ficou claro para nós aqui, pelo menos nesse primeiro entendimento, que fé e esperança são ideias diferentes, mas que, infelizmente, nós temos o hábito ou costumamos usar como sinônimos. E aí bagunça toda a nossa cabeça. Porque quando dizemos que tenho fé de que algo vai acontecer, na verdade, o que estamos dizendo é que tenho esperança que algo vai acontecer. uma possibilidade, uma expectativa de alguma coisa que queremos que aconteça. Por isso que Paulo, lá no final do Hino ao Amor, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele encerra dizendo que precisamos ter fé, esperança e amor. Portanto, ele coloca fé e esperança como, não como sinônimos, mas como coisas distintas. Mas, então, o que seria a fé dentro do nosso entendimento aqui? O mentor do Chico Xavier, Emmanuel, ele fala o seguinte, na revista Consolador, ele diz assim para nós, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o ambiente da crença. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer, eu creio, mas afirmar, eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. E aqui nós vamos tendo uma pista, nessa frase aqui, nesse pensamento de Emmanuel, já vamos começando a entender um pouquinho melhor o que é a tal da fé raciocinada que nós espíritas falamos tanto. Então vejam, é você ter a certeza em Deus, mas é uma certeza que vai ultrapassar o ambiente da crença, assim, ah, eu acredito. Não. Conseguir a fé, diz aqui o Emmanuel, é alcançar a possibilidade de não mais dizer, simplesmente eu creio, mas afirmar, eu sei, com certeza, com todos os valores da razão. E óbvio, tocados aqui pela luz do sentimento, porque você não pode ter só a racionalidade, você tem que também ter um pouco da emoção. Vamos ter fé em Deus, em Jesus, no plano espiritual maior, essa é a ideia, a certeza de que nós estamos amparados, mas tudo com lógica, com raciocínio. De novo Emmanuel, dessa vez no livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala para nós assim, a fé espírita não é aquela que se fixa em objetos materiais, como cruzes, escapulários, santinhos, talismãs, amuletos, medalhas, etc. e até as questões das orações da Idade Média que nós vimos agora há pouco. O espírita tem fé em Deus, em Jesus, nos bons espíritos, como nós já vimos, diz aqui o Emmanuel. Essa fé é muito diferente da crença infantil num pretenso poder mágico de objetos materiais, por exemplo. E o que acontece ao termos fé em Deus no plano espiritual maior? Porque agora eu acho que é a questão que vocês devem estar se perguntando. Se eu tenho a fé em Deus, eu estou protegido de acidentes, de fatalidades, do coronavírus, de problemas econômicos, eu estou protegido? Se eu for um espírita, se eu tiver que falar que eu tenho fé profunda? E a resposta, eu lamento informar, é não. Nós não vamos ganhar um escudo de proteção como aquele da Mulher Maravilha que afasta todos os perigos, todas as balas, todos os coronavírus, todos os problemas econômicos, tudo, tudo o que acontece de errado tem lá um escudo que vai nos proteger porque nós temos fé. Não, não é assim que as coisas funcionam. O que o plano espiritual vai nos dar é força, coragem, bom ânimo, sustentação para atravessarmos um determinado período complicado em nossas vidas, como está acontecendo agora. Estamos aí num momento muito difícil dessa questão do coronavírus, quarentena, angústias e tudo mais como nós já vimos no nosso segundo episódio das leis morais e o coronavírus. O escritor e palestrante espírita José Carlos de Luca, no livro Sem Medo de Ser Feliz, ele fala lá no capítulo O que Deus quer de você? E ele fala o seguinte, que diante das adversidades, o importante é nunca perder a convicção, ou seja, a fé, a certeza de que Deus é nosso pai e a ele devemos recorrer quando estamos em dificuldades, que vai nos atender, isso aqui é muito importante, Deus vai nos atender naquilo que for melhor para nós, mesmo que nem sempre seja aquilo que pedimos ou estamos compreendendo. Para nós entendermos melhor tudo isso, vamos aqui dar dois exemplos a essa questão, que realmente ela é confusa e nós vamos tentar fazer aqui de uma forma bem didática. Eu vou pegar aqui um caso de uma expositora espírita do Rio de Janeiro que eu gosto muito, que é a Deusa Nogueira. Ela é do Centro Espírita León Denis e a Deusa Nogueira contou um caso que aconteceu com ela, um caso muito triste, ela perdeu uma pessoa muito próxima, querida, por conta da violência. E lá no velório, as pessoas chegavam para ela e diziam o seguinte, puxa, como que isso pôde acontecer com você? Pessoa tão trabalhadora no bem, uma fatalidade dessa, como uma situação tão trágica aconteceu na sua vida por causa disso. E aí, a Deusa Nogueira fala lá na exposição, ela faz a seguinte pergunta, por que isso não ia acontecer comigo? Quem disse que eu sou diferente de outras pessoas? Por que eu teria privilégios? Eu tenho a certeza de que existe o plano espiritual, de que se essa pessoa querida desencarnou, é porque a missão dele na Terra acabou e que ele está amparado no plano espiritual. Olha só que frase e que tranquilidade para ela falar isso. Essa é a fé, a fé raciocinada. E depois dizem que a doutrina espírita não é consoladora. Imagina, ela é muito consoladora, porque nós temos a certeza do plano espiritual, temos certeza que os entes queridos que já voltaram para a pátria espiritual, nós um dia poderemos reencontrá-los. Outro exemplo para nós entendermos aqui essa questão da fé e do que o plano espiritual pode nos ajudar e como pode nos ajudar e essa questão da fé raciocinada também vem lá do Xande de Pilares, sim, volta o Xande de Pilares que abrilhantou o nosso episódio 6 como a fina arte de mandar a tristeza embora. E nós colocamos lá um trechinho da música, está escrito, erga-se a cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora, basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Lembram disso? Ele conta, na história pessoal dele, ele conta que quando criança, o Xande de Pilares, teve o... Ele quase morreu duas vezes por deslizamento de terra em barracos nas favelas que ele morava lá no Morro da Chacrinha e do Andaraí. Com 10 anos ele teve que fazer bicos para conseguir ajudar a manter, a sustentar a casa, fazer carregamento, a cimento, areia, essas coisas todas. Mas ele tinha um sonho que era ser sambista, mas ao mesmo tempo ele conseguiu, ele foi estudando música, ele fugia, dá umas escapadas para ver os principais sambistas lá do Rio de Janeiro e ficava sempre de olho em uma oportunidade para poder tocar. Até que finalmente ele passou a cantar, entrou no grupo Revelação, fez muito sucesso e agora ele está lá na carreira sola. Ele conta numa entrevista que quando ele desceu o morro para correr atrás desse sonho, como ele explica, a família achava que não ia dar certo e tudo mais, mas ele botou na cabeça que ele tinha que enfrentar tempestade, sol, qualquer coisa, mas alguma coisa iria acontecer. Ele contou lá nessa entrevista. Então vejam, aqui já tem uma chave interessante. Ele não sabia se ele ia ser músico, ele não tinha certeza, ele queria ser cantor, mas como ele tinha essa fé em Deus no plano espiritual, ele falou, olha, eu vou, vou perseverar, vou insistir, vou tentar abrir um caminho e alguma coisa vai acontecer. se for músico, ótimo, se eu pudesse ser cantor, muito que bom, mas também se não der, está tudo bem também. Tanto que ele fala o seguinte, tudo que aconteceu na minha vida é coisa de Deus, diz aqui o Xande de Pilares. Ele tem que estar presente na maioria das minhas canções, porque acima dele não tem nada. E ele faz uma música chamada Perseverança para contar essa fase da vida dele. Ele fala assim, tinha um refrãozinho, meu Deus, ele é forte nele e eu tenho fé, eu nunca vou remar contra a maré, quem planta o bem, o bem sempre colherá. Olha, que coisa interessante. E aqui nós já começamos a raspar num outro problema nessa questão da fé. É a fé que vai nos levar a ter obras, a caridade. Isso vai ficar muito claro para vocês. Um trecho de um programa que já não existe mais, eu acho que já acabou, que chamava Esquenta, que acontecia os domingos na apresentação da Regina Cazé. E nesse programa, o Xande de Pilares estava falando muito da dificuldade dele no início da carreira. Contava até que ele só tinha uma calça para ir nos shows, shows assim, nos bairros e tudo mais. E nesse episódio que eu vou colocar agora para vocês, acontece um fato muito interessante, uma história muito bacana. Quando o Xande de Pilares conta para a Regina Cazé a história de uma pessoa que estava vivendo na rua e pediu uma ajuda para o Xande. Vamos ouvir. Ele chegava e pedia para cantar, isso constantemente. Ele estava sempre na porta e não é que ele morava ali, é que ele morava um pouco distante dali, então às vezes não tinha dinheiro da passagem e ele ficava por ali mesmo. E o cara era mais duro que ele, você vê que ele não tinha dinheiro para voltar para casa. Então ele que só tinha uma calça e era duro, falou, pô, tem que fortalecer esse cara que ele está pior que eu. E aí você chamou ele para cantar? Isso, ele pegou o violão do soneca e começou a cantar. Aí foi mico ou ele mandou bem? Não, mico não, ele roubou a cena de uma tal forma que eu não quis nem voltar. Eu falei, não, não quero voltar não, deixa ele. Roubou a cena, tu botou todo mundo em pé, todo mundo dançando. Esse cara que estava lá na porta e que ele deixou dessa canja está aqui hoje. Esse cara é o seu Jorge. A minha situação era muito ruim. Minha situação era ruim ao ponto de não ter mesmo o que comer. Então o lance de tocar, não era nem dinheiro, não era nem lance, mas tinha uma pizza no final que o Xande, sem nenhuma resenha, ele dividia aquilo. É isso, olha que interessante. O Xande Pirares tinha algo, estava numa situação difícil? Estava. Mas ao mesmo tempo, na batalha, ele também viu um irmão que estava com menos do que ele. Estava todo mundo num perrengue, mas tinha um que estava num perrengue pior, estava numa situação mais difícil, muito mais delicada. E ele foi lá e estendeu a mão. Estendeu a mão, ajudou o seu Jorge que passava por aquela situação toda que ele narrou no programa o Esquenta com a Regina Cazé. Essa é uma questão muito importante para nós. porque a questão de você ter a fé precisa se levar necessariamente para as obras, para a caridade, para olhar ao próximo como a si mesmo, ter esse amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. Tanto que Emmanuel, de novo, hoje nós vamos falar muito do Emmanuel, mas dessa vez no livro Pão Nosso, lá no capítulo 9 desse livro, ele fala o seguinte para nós, Jesus destaca aquele que ouve os ensinamentos e o pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, aqueles que ficam falando Senhor, Senhor, da boca para fora, sou terrivelmente cristão, mas os que usam esse ensinamento, diz Emmanuel, para aplicação no esforço diário. Mas para isso, precisa ter fé, certeza, e isso estará dentro da nossa alma marcando o caminho, o norte, que deveremos seguir em nossa elevação espiritual, mas principalmente, se nós estamos seguindo aqui esses ensinamentos de Jesus, o que nós temos que fazer? Obras, frutos, ajudar o próximo, caridade, e é isso que nós vamos analisar no próximo bloco, existe fé sem dar frutos? Antes de entrarmos na questão das obras, de dar frutos, vamos antes falar sobre Jesus e a fé. Lá em Mateus, capítulo 17, versículo 20, acontece uma coisa muito interessante, os discípulos tentam tirar de um jovem um espírito que é escrito na Bíblia como um espírito maligno, só que eles não conseguem, pedem a ajuda de Jesus, Jesus vai, afasta aquele espírito, pelo menos, estava lá nas imediações, prejudicando aquela pessoa. Aí os discípulos chegam para Jesus e perguntam, por que nós não conseguimos? E aí Jesus explica para eles o seguinte, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês, disse Jesus nessa passagem lá em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Vamos entender um pouquinho essa questão simbólica dessa passagem. E para isso, nós vamos precisar dar um pulinho lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 19, com o título A Fé Transporta Montanhas. Allan Kardec nos diz o seguinte lá, sobre essa passagem, que a chave da compreensão deste ensino de Jesus é moral. As montanhas que a fé transporta são as nossas imperfeições morais, como o interesse material, o egoísmo, o orgulho, as paixões desenfreadas, a má vontade, etc. A fé robusta na visão de Kardec nos dá a perseverança, a energia, que nós vimos lá no caso do Xande de Pilares, os recursos que fazem vencer os obstáculos, ou pelo menos passarmos pelos problemas da melhor maneira possível. Isso a fé nos traz. A verdadeira fé, diz Kardec, se alia à humildade. Aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Sabe que somos simples instrumentos da vontade de Deus. Nada pode sem Ele. E é por isso que os bons Espíritos o ajudam. Interessante. Portanto, a fé vai nos ajudar em nossa transformação moral. Vai nos aproximar de nossos benfeitores espirituais. E isso vai crescer dentro de nós naturalmente, como a irmã já tinha dito lá no bloco passado. A ponto de Jesus falar algumas vezes no Evangelho. Sua fé te curou. Mas curou do quê? Das nossas imperfeições. Dos nossos defeitos. Lembro do episódio passado, que nós falamos lá da música sobre Me Curar de Mim, da Flyer a Ferro. Então, é disso. Só que para isso nós temos que mergulhar a fundo nesses ensinamentos de Jesus, ter essa fé para que nós possamos partir para uma ação. Ao passarmos pela transformação moral, a ideia da caridade fica cada vez mais presente. Se temos fé, precisamos dar frutos, como Jesus fala em alguns momentos no Evangelho. está lá em Marcos, no capítulo 11. E aí Jesus sentiu fome. Viu de longe uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos, diz lá o Evangelho. Então, Jesus disse à figueira que ninguém mais coma de seus figos. Outra passagem para ficar ainda mais claro esse entendimento. É uma parábola. Dessa vez está em Lucas, capítulo 13, versículo 6. Certo homem tinha uma figueira plantada no meio da vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então, disse ao agricultor, olhe, hoje faz três anos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nada. Corte-a. Ela só fica aí esgotando a terra. Mas o agricultor respondeu, senhor, deixa a figueira ainda este ano ou cavar em volta dela e pôr adubo. Quem sabe, no futuro, ela dará frutos. Se não der, então a cortarás. Olha que curioso isso, nesses dois casos. Nessa encarnação, nós temos muitas oportunidades de darmos frutos. Precisamos tomar cuidado para não sermos apenas uma árvore frondosa, cheia de folhas, como diz Jesus lá na passagem da figueira, mas sem nenhum fruto. Não dá. Nós temos que dar algo. Temos que mostrar obras. Porque a fé em Deus subentende agir em favor do próximo. Uma coisa está ligada na outra. E dessa forma, nós vamos criar um círculo virtuoso. As boas ações vão nos levar a uma proximidade maior com os bons espíritos, que por sua parte, o que eles vão fazer? Nos dar mais coragem, sustentação, bom ânimo. Isso vai nos incentivar a fazer ainda mais o quê? Caridade. Vamos nos aproximar ainda mais em nossos bons espíritos. Então, esse é o círculo virtuoso que nós precisamos alcançar em nossas vidas. Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Aí o Emmanuel fala o seguinte, ele faz uma adaptação disso, ele fala o seguinte, pelas nossas ações seremos conhecidos. Por isso que Tiago, lá no Evangelho, no Novo Testamento, na carta que ele escreve, capítulo 2, versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morto. Como vimos até agora, a fé vai nos dar sustentação, coragem para passarmos pelas turbulências da vida. E é exatamente isso que nos dizia Raul Seixas. Sim, Raul Seixas, o roqueiro. Ele escreve, em 1980, uma música chamada E, meu pai, em parceria com Cláudio Roberto. É assim, era quase uma síntese de tudo que nós estamos vendo até agora. A música é da seguinte forma aqui para nós. E, meu pai, olha teu filho, meu pai, quando eu cair no chão, segura minha mão, me ajuda a levantar para lutar. Se o medo da loucura nessa estrada escura me afastar da luz que me conduz, olha teu filho, meu pai. Não acontece isso? Às vezes nós caímos. Por isso que é importante fazermos as nossas orações, fazermos nosso evangelho no lar, estarmos muito conectados com os nossos benfeitores espirituais. Porque, às vezes, nós vamos precisar disso, ou muitas vezes na nossa vida, nós vamos precisar disso, de uma mão para nos levantar numa situação de desespero ou de intranquilidade. Às vezes, nós podemos até nos afastar. A estrada está escura. E aí, quem vai nos conduzir para o bom caminho novamente? Olha teu filho, meu pai. É isso que diz aqui a canção do Raul Seixas. Se eu me sentir sozinho, vou sair do caminho e a dor vier de noite me assustar, ajuda esse filho. E se eu perder coragem para seguir a viagem e a fé, a fé que me faltar, eu vou buscar com você, meu pai. Meu pai, olha seu filho. Percebam? É quase uma oração essa música que tem toques de forró no arranjo, uma música muito interessante, mas mostrando para nós sempre isso. Nós temos que ter a fé. Fé que Deus está nos amparando. Vai nos dar uma mão quando nós estivermos precisando, vai nos dar uma luz se nós sairmos do caminho e ficarmos meio perdidos, se nós estivermos assustados, com medo. Eles vão nos dar uma força, essa sustentação, para que nós possamos passar da melhor forma possível para situações negativas que acabam acontecendo em nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos ter fé, certeza. Temos que ter a nossa fé construída onde? Na rocha, como diz Jesus. Porque pode bater vento forte, pode bater água, pode ter tempestade. Nós estaremos lá, firmes. Então, por isso que a fé é tão importante para nós. Caso contrário, nós vamos construir a nossa fé aonde? Lá na areia. E aí, quando surge o primeiro problema, a fé desmorona. Então, por isso que nós temos que ter muito essa consciência. A fé é importante, mas a fé é raciocinada. Temos aquela certeza. Não é uma crença, boba, infantil, como diz o Emmanuel. Não, certeza. E nós precisamos conquistar essa certeza, essa fé, como bem diz aí o Raul Seixas nessa letra E meu Pai. Vamos ouvir o finalzinho dessa canção. Se eu me sentir sozinho, vou sair do caminho e a dor vier de noite, a dor vier de noite me assustar, meu Pai. Ajuda esse filho. E se eu perder coragem para seguir viagem e a fé, A fé que me faltar, eu vou buscar com você, meu Pai. Meu Pai, olha seu filho. No próximo bloco, as dúvidas e as mensagens dos nossos ouvintes. E chegamos ao último bloco do nosso programinha de rádio O Espírito do Evangelho. E agora com as manifestações dos nossos queridos e atentos ouvintes. Quem nos enviou mensagens foi o Edson, que inclusive o Edson nos deu a inspiração para o programa de hoje. Também aqui a Tânia nos enviou mensagens, a Tatiana mais uma vez nos enviou uma mensagem, a Vera, o Luiz, um monte de ouvintes atentos nos enviaram aqui muitas mensagens. Olha, muito obrigado a todos vocês e continuem sendo ouvintes atentos e atentas no nosso programinha de rádio. Como a Zuleika, por exemplo. A Zuleika, ela me mandou uma mensagem muito curiosa, ela falou que ela ficou até o último momento no programa anterior falando assim, Antônio, fale da Água da Paz, fale da Água da Paz. Se eu não falasse da Água da Paz, ela me puxaria as orelhas. Então, as minhas orelhas, por sorte dos benfeitores espirituais que me inspiraram naquele momento a falar da Água da Paz, minhas orelhinhas agora estão salvas no puxão de orelhas que seria muito merecido da Zuleika. Bem, e agora nós vamos falar da nossa minissérie. Na nossa minissérie Maria Madalena. Por que minissérie? Porque nós estamos já no terceiro programa que as perguntas sobre Maria Madalena vão chegando. Porque lá, há dois programas, eu falei que Maria Madalena não era uma prostituta. aí me perguntaram como assim no programa anterior. Aí eu respondi, expliquei que isso foi de um papa, inventou essa história, mas que o Vaticano recentemente já havia mudado também esse entendimento, porque não tem no evangelho essa informação de que ela era uma prostituta. Bem, a Mirella, um ouvinte atento do nosso programa, ela falou o seguinte, olha, eu vi numa minissérie que a Maria Madalena na verdade acabou sendo vendida como escrava num seriado e aí foi vendida num prostíbulo, por isso que ela tem essa imagem de ser uma prostituta. Ela me pergunta, mas isso tem algum valor histórico? Não, não tem. Agora, por que que eles criam tanto? Por que que Maria Madalena tem tanto esse charme, vamos chamar assim? Porque ela é uma pessoa que estava num caminho, vamos chamar assim, negativo, encontra Jesus e muda seu caminho. Então isso tem um apelo para qualquer roteirista, você pode tirar a prostituição e colocar qualquer outra coisa, a pessoa podia ser um assassino, a pessoa podia ter raiva, a pessoa podia ter vícios, aí de repente ela pega e muda quando ele encontra Jesus, muda o caminho. Mas é óbvio que no caso de Maria Madalena isso é muito mais simbólico, mexe com a imaginação das pessoas, é mais fácil, as pessoas entendem, ela estava num caminho, mudou o caminho a partir do momento que encontrou o mestre. Então por isso que existem todas essas questões muito persistentes de Maria Madalena como uma prostituta. Mas ainda assim tem uma outra pergunta, dessa vez da ouvinte atenta Sibeli, ela fala o seguinte, olha, no livro Boa Nova, que é do espírito de Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier, tem um capítulo 20 que fala o seguinte, com o título, Maria de Magdala, que meio que indica que Maria Madalena era uma prostituta, indica porque ele não afirma isso, é até muito fofinho o Humberto de Campos, se vocês ouvirem, o que ele coloca no texto, ele fala o seguinte, até ali caminhará ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. É isso que ele fala. Então, por esse texto muito bonitinho, muito poético, dá a entender qual era o caminho que Maria Madalena estava seguindo. E aí a Sibeli pergunta, puxa, como explicar isso? Como explicar que o Boa Nova traz essa ideia de que Maria Madalena, como disse aqui o Humberto de Campos, caminhará ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. Bem, então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é ver o que o autor espiritual nos diz sobre a obra. E para isso, nós temos que ir ao prefácio. No prefácio, o Humberto de Campos fala o seguinte para nós, abre aspas, dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Portanto, Humberto de Campos está nos dizendo que ele recolheu do mundo espiritual 30 histórias do folclore do céu. Que ele reuniu 30 dessas historinhas que fazem parte do Boa Nova. Para conhecimento do generoso amigo que me concede a sua atenção, ou seja, nós os leitores. O que é essa ideia do folclore? Ele fala um pouquinho antes, uma frase antes. Ele diz o seguinte para nós. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições em que encontramos forças novas. Ele está dizendo o seguinte para nós, que esses feitos heróicos e abençoados, a mitologia, a lenda, ela nos ajuda a fazer o que? A nos dar lições. As histórias do livro, no entendimento do Humberto de Campos, ela não tem a necessidade de ser um fato histórico, fidedigno. Não, ela tem o propósito de nos elevar. Nós vamos ler aquelas histórias e algo vai nos bater em nosso coração, reforçar o nosso caminho, o caminho no bem, mudar a nossa postura, mudar algum defeito, alguma questão que nós temos aí, não estamos caminhando muito bem em algum lugar. Puxa, são histórias que, como dizem os espíritas, são histórias edificantes. Então, é essa a ideia que o autor nos coloca no prefácio. O Humberto de Campos nos diz isso. Agora, indo um pouco além, antes que alguém me pergunte, por alguma razão que eu desconheço alguns espíritas e tento justificar a veracidade das histórias do livro, alegando que folclore, na época em que o Boa Nova foi escrito, em 1941, tinha outro significado. Não era nada disso que nós estamos hoje imaginando. Mula sem cabeça, saci pererê, a loira do banheiro, nada disso. Gente, lê do engano. Vamos lá. Existiu um dos maiores folcloristas do Brasil, o nome dele era Luiz da Câmara Cascudo. Ele foi historiador, antropólogo, advogado, passou toda a vida dele lá em Natal, no Rio Grande do Norte, capital do Rio Grande do Norte. E ele escreve vários livros a respeito do folclore. Ele é o maior folclorista do Brasil, referência acadêmica. 1944, ele lança Antologia do Folclore Brasileiro, pela Martins Editora, 1944. Portanto, três anos após o Boa Nova ter sido lançado. Em 1945, ele escreve o clássico Lendas Brasileiras. Portanto, folclore sempre teve o mesmo significado. Mas nós sabemos que o assunto é polêmico e a minha função aqui, humilde, modesta, é dar as informações factuais para vocês poderem exercitar aqui o senso crítico. Mas como diz Paulo, tudo é lícito, porém nem tudo me convém. Mas as informações são essas que eu acabei de passar. E cada um de vocês tem o livre-arbítrio, decide como achar melhor. Gosta da ideia de que as histórias do Boa Nova são verdadeiras? Tudo bem. Ah, puxa, são histórias edificantes. Que bom, também está tudo bem. Cabe a cada um de vocês decidir. O importante é manter a fé em Deus e seguir com esperança. Até o próximo episódio de O Espírito do Evangelho. Fiquem com Deus. O Espírito do Evangelho meu pai Ei, meu pai ajudou o filho meu pai